BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS Ago comigo na internet pra você me ver Danço passos e me passo pra não passar despercebido por você Posso passar onde você está Me passa a localização Eu me passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso Posso passar onde você está Me passa a localização Eu me passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso não Tô passando necessidade de você Tô passando fome desse beijo, desse teu chameiro Não deu valor Ago comigo na internet pra você me ver Danço passos e me passo pra não passar despercebido por você Posso passar onde você está Me passa a localização Não te passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso não Posso passar onde você está Me passa a localização Me passa a localização Não te passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso não Não quero mais passar por isso não Não quero mais passar por isso não Me passa a localização Não te passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso não Posso passar onde você está Me passa a localização Não te passo pois eu não vou mais voltar Não quero mais passar por isso não Apertório apaixonado do Carlinhos Caixara pra vocês Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos uma prova viva Tem começo que no fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando teu nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não ter como ver com o meu som vermelho Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não ter como vermelho Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fono Se você segue zero A maior saudade de todos os tempos Só isso viu A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos uma prova viva Tem começo que no fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando teu nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou Eu nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não ter como ver com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fono Assim você segue zero A maior saudade de todos os tempos Só isso viu A maior saudade de todos os tempos Me atende aí vai Quero fazer amor online com você Dois meses sem te ver tá foda Foda Era o amor que a gente estaria fazendo agora Quando o fogo sobe Quando o fogo sobe já não dá pra segurar Te ligo no meio da noite Você me ajuda a aliviar Por uma chamada de vídeo combinada Você já me espera preparada Se no meio da noite eu te ligo já sabe É a minha ligaçãozinha covarde Se no meio da noite eu te ligo já sabe É para fazer amor online Se no meio da noite eu te ligo já sabe É a minha ligaçãozinha covarde Se no meio da noite eu te ligo já sabe É pra fazer amor online Carlinhos Caissara Carlinhos Caissara Dois meses sem te ver tá foda 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 Era o amor que a gente estaria fazendo agora Quando o fogo sobe já não dá pra segurar Te ligo no meio da noite Você me ajuda a aliviar Por uma chamada de vídeo combinada Você já me espera preparada Se no meio da noite eu te ligo já sabe É a minha ligaçãozinha covarde Se no meio da noite eu te ligo já sabe É para fazer amor online Se no meio da noite eu te ligo já sabe É a minha ligaçãozinha covarde Se no meio da noite eu te ligo já sabe É pra fazer amor online Não parei te seguir sem querer Só tô evitando sofrer futuramente Cedo ou tarde você vai cender Um convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não darei Não darei Não darei Pra seguir minha vida Eu parei de seguir você Não darei Não darei Pra seguir minha vida Eu parei de seguir Você Não darei Não darei Pra seguir Não darei Você Não darei Não darei Não darei Não darei Não darei Pra seguir Não darei Não darei Você Não darei 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 Minha vida Minha vida Minha vida em paz Isso Não darei Minha vida em paz Sumida real Ida digital, Carlinhos Caixara Se nasceu cabelos brancos foi você Se surgiu pé de galinha foi por causa de você Não sou velho, sou um jovem responsável Pensava que tinha amor da sua parte Mas tá suave Tô secando outro litro pra encher a minha cara Porque sei que essa ressaca é melhor que esse amor banha Tô secando outro litro pra encher a minha cara Porque sei que essa ressaca é melhor que esse amor banha Vai, se for, deixa Minha vida em paz Sou vida real Ida digital Vai, se for, deixa Minha vida em paz Sou vida real Ida digital Eita chorência Olha o repertório atualizado do Carlinhos Caixara Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô Aproveitar que cê me quer e ela me encheu Eu sei que ela disse que eu não presto Hoje não vou prestar Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tô enamorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tô enamorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta como nada Eu sei que ela disse que eu não presto Hoje não vou prestar Pelo menos até a raiva passar Pelo menos até a raiva passar Ela me perdoar E queira voltar E não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tô enamorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada Não me arranha Não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tô enamorada Não me arranha Não me marca Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada O término tem volta como nada Eu peguei vendo suas fotos E te liguei só pra ouvir sua voz ao pé do ouvido Hoje acordei com a vontade absurda de você Eu já tomei, sei lá, tantos copos Já repensei se também acontece contigo E quando a gente acaba de se ver ainda não passa esse querer Você chegou assim Suave feito um vento Cantou um sentimento E tá crescendo como um furacão Seu beijo pra mim Virou necessidade Se não baixasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que quando eu me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que quando a gente construiu uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o check-in de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Você chegou assim Suave feito um vento Cantou um sentimento E tá crescendo como um furacão Seu beijo pra mim Virou necessidade Se não baixasse na cabeça Você já foi parar no coração Vai que quando eu me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que quando a gente construiu uma família Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o check-in de ida Vai que passa um anjo e diz amém pro nosso amor Vai que quando eu me mudar de vez pra sua vida Vai que a gente tenha um futuro promissor Vai que quando a gente construir uma família Vai que é amor Vai que é amor Vai que é amor Eu já te imagino na igreja toda linda E a lua de mel bem quente lá em Salvador No caminho entre o sim e o check-in de ida Vai que é amor Vai que quando eu me mudar de vez pra sua vida Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Amém pro nosso amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Bem geral na casa toda E do coração me esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Bem geral na casa toda E do coração me esqueci Fui no supermercado comprar o beijante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor É o carro e os caixão Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro E o lavernavios cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração me esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração me esqueci Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim Em geral na casa toda E do coração me esqueci Fui no supermercado Fui no supermercado comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa amor Não limpa amor É o Carlinhos Caissara Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas da alma Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Calilhos Caissara E choro na dispensa E choro na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas da alma Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Calilhos Caissara Calilhos Caissara Ela é um ser humaninho Um ser humaninho lindo Ela foi feita pra me fazer feliz E olha, não fui eu que escolhi Tô invocado com essa tua sentadinha Faz amor gostoso e não passa receitinha Porque é só ela que tem Já fiquei com outras Mas não encontrei ninguém Porque ela tem o ei Porque ela tem o ei O meu corpo tá igual o som do paredão Imagina que o grave é meu coração Imagina que o médio é o gemido dela Imagina que o agudo é minha respiração O meu corpo tá igual o som do paredão Imagina que o grave é meu coração Imagina que o médio é o gemido dela Imagina que o agudo é minha respiração Porque ela tem o ei Porque ela tem o ei Porque ela tem o ei Ela é um ser humaninho Um ser humaninho lindo Ela foi feita pra me fazer feliz E olha, não fui eu que escolhi Tô invocado com essa tua sentadinha Faz amor gostoso e não passa receitinha Porque é só ela que tem Já fiquei com outras Mas não encontrei ninguém Porque ela tem o ei 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 É o gemido dela Imagina que o agudo é minha respiração O meu corpo tá igual o som do paredão Imagina que o grave é meu coração Imagina que o médio é o gemido dela Imagina que o agudo é minha respiração Porque ela tem o ei 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 Sabia que a queda era grande Mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão Você soltou a minha Ainda me empurrou do penhasco E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor num instante Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu não sinto raiva Eu não sinto raiva Eu não sinto nada além Do que você já sabe Pior é que você sabe bem Meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gosta tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Eu sei que chora Não fingiu que não viveu toda a nossa história Meu Deus eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se me chamar eu vou Cê sabe bem quem eu sou, sabe que se me chamar eu vou No meu bloco de notas, comecei a digitar um texto pra te conquistar Desisti no caminho, me lembrei que você gosta de descer, descer, descer Eu sei, e você faz tic-tac, e me deixa todo em choque, e meu coração faz tic-tac, tic-tac Sei, sei que ele te enganou, e agora você não acredita em outro amor Dá uma chance pra mim, acredita em meu trabalho, eu vou mostrar o meu talento de apaixonado Só um pouquinho, juro que não atrapalho, eu quero ser pra sempre o seu homem sonhado Dá uma chance pra mim, acredita em meu trabalho, eu vou mostrar o meu talento de apaixonado Só um pouquinho, juro que não atrapalho, eu quero ser pra sempre o seu homem sonhado Dá uma chance pra mim No meu bloco de notas, comecei a digitar um texto pra te conquistar Desisti no caminho, me lembrei que você gosta de descer, descer, descer Eu sei, e você faz tic-tac, e me deixa todo em choque, e meu coração faz tic-tac, tic-tac Sei, sei que ele te enganou, e agora você não acredita em outro amor Dá uma chance pra mim, acredita em meu trabalho, eu vou mostrar o meu talento de apaixonado Só um pouquinho, juro que não atrapalho, eu quero ser pra sempre o seu homem sonhado Dá uma chance pra mim, acredita em meu trabalho, eu vou mostrar o meu talento de apaixonado Só um pouquinho, juro que não atrapalho, eu quero ser pra sempre o seu homem sonhado Dá uma chance pra mim Carlinhos Caixara Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre levarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vá embora, mais se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudades da minha companhia Então, antes de ir Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vá embora, mais se arrepender Não vá embora, mais se arrepender Um dia E vai sentir saudades da minha companhia Então Que ali os caixão Traz mais um balde e uma pinga quente Vê se não demora, hoje eu tô que tô Tô de parabéns porque eu esqueci de você Meu escone subiu, porque eu te esqueci Meu escone baixou, acho que te vi Não vá embora, mais se arrepender Se eu pareci com ela Eu vou me lembrar e me embriagar O escone vai baixar e eu vou chorar Não vá embora, mais se arrepender Se eu pareci com ela Eu vou me lembrar e me embriagar O escone vai baixar e eu vou chorar E eu vou ligar Traz mais um balde e uma pinga quente Esse não demora, hoje eu tô que tô Tô de pé na vez, porque eu esqueci de você Meu score subiu, porque eu te esqueci Meu score baixou, acho que te vi Não é ela, mas se parecer com ela Eu vou me lembrar e me embriagar Meu score vai baixar e eu vou chorar Não é ela, mas se parecer com ela Eu vou me lembrar e me embriagar Meu score vai baixar e eu vou chorar Meu score vai baixar e eu vou me lembrar Cali uns caiçaram Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Com o som no talo Ouvindo carlinhos Quando bate a sandane Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tô em cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido 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 Com o som no talo Ouvindo carlinhos Quando bate a sandane Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô em cana na minha goela E tô em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tô em cana na minha goela Quando bate a sandane Quando bate a sandane Vejo as mensagens E a foto dela Na minha proteção de tela E tô em cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tô em cana na minha goela Música Música Eu vou fazer promessas Eu vou jogar no lendas do afundir Pra ter o teu amor de voltar Precisa desse amor de voltar Já fiz de tudo pra você voltar Mas não tem jeito O que é que eu faço? Carrinhos Caixana! Hoje eu tive uma consulta com a vidente Procurei pessoas que mexem com tarô A catomante me deu a notícia boa Que você ainda volta a ser o meu amor Acende velas pra os santos que me favorecem Vou à igreja aos domingos pra falar com Deus Já não perco mais os cultos da minha rua Tenho fé que seu amor ainda vai ser meu Eu parei de frequentar o bar A palavra eu deixei calar Eu tenho medo de perder você Medo de perder você Eu vou fazer promessas Eu vou jogar moedas numa fonte Pra ter o teu amor de volta Preciso desse amor de volta Eu vou fazer promessas Eu vou jogar moedas numa fonte Pra ter o teu amor de volta Preciso desse amor de volta Eu parei de frequentar o bar A balada eu deixei pra lá Eu tenho medo de perder você Medo de perder você Eu vou fazer promessas Eu vou jogar moedas numa fonte Pra ter o teu amor de volta Preciso desse amor de volta Eu vou fazer promessas Eu vou jogar moedas numa fonte Pra ter o teu amor de volta Preciso desse amor de volta Eu vou jogar moedas numa fonte 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 Ela tem um jeitinho Que outras não tem Quando se veste Parece um teste De coração Enfocar de agu, não aguenta não Quem a fez Não errou E o coração Se apaixonou O que fazer, pô Me apaixonei, pô Não sei o que fazer, pô Quando eu te beijei Eu me embriaguei no seu gosto em paz Agora só pensei em te amar Eu tô apaixonado pela minha empregada Eu tô apaixonado pela minha empregada Eu já sei, vai dar problema, eu vou ter que te meter Ela tem um jeitinho, outra não tem Quando se veste, parece um teste de coração Quem for cardíaco, não aguenta não Quem a fez, não errou Meu coração se apaixonou, se apaixonou O que fazer, pô? Me apaixonei, pô? Não sei o que fazer, pô Quando eu te beijei, eu me embriaguei no seu gosto em paz Agora só pensei em te amar Eu tô apaixonado pela minha empregada Eu tô apaixonado pela minha empregada Ah, velho, eu já sei, vai dar problema, eu vou ter que te meter Sem você Então, vem Suzanne you, você Ela é só, vem você Eu tô apaixonado pela minha empregada Eu estou apaixonado pela minha empregada Eu tô apaixonado Pela minha empregada Eu tô apaixonado Pela minha empregada Eu já sei, vai dar problema Eu vou ter que admitir você Eu já sei, vai dar problema Eu já sei, vai dar problema Você me pergunta Por que estou assim? Eu já sei, vai dar problema Eu já sei, vai dar problema Coração chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais me responder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sofreu coração E perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração 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 ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais me responder Vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra O que é contigo em outra boca Dizer que assim não dá Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofreu coração E perdi um verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora só um zez E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora só um zez E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho feridos Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Carlinhos Caixara Hoje eu contei a mesma piada E ela ria, mas você não achou graça Tá tão sem graça Hoje eu preparei o mesmo prato E ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem graça O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, duas só Chama ela pra mim Chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Hoje eu preparei o mesmo prato Ela gostava, mas você só falou mal Tá tão sem graça O tempo passou e você mudou Das duas versões, essa é a pior Se existe duas, duas só Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Quem eu chamei de amor Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Porque tá matando quem me faz viver Porque tá matando quem me faz viver Tá escondida dentro de você Chama ela pra mim, chama ela pra mim, por favor Já passou da hora dela aparecer Tá escondida dentro de você Quem eu chamei de amor Cuidão Tchau 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto